Ou estamos discutindo alguma coisa que põe em risco a democracia. Não põe em risco, mas as falas, as falas mencionadas. Quem que você vai ouvir? O presidente da OAB. Ou seja, o nosso presidente do Conselho Federal, que é a OAB, como o próprio presidente João Paulo falou, a OAB é uma só, não existe a OAB de São Caetano, São Caetano, a OAB é uma só. Então, a relevância da OAB já começa daí. Então, esse é um desafio. Porque a OAB, ela não pode ser politizada, não é politizada, mas ela tem que tomar muito cuidado com isso. Político, nós fazemos todo dia, mas você não pode tomar um partido, você não pode ter um lado. E eu considero esse o maior desafio, porque é uma linha muito tenue. Então, de repente, quando você está batendo em alguma situação, seja no governo federal, na espécie estadual, no legislativo, enfim, eles já taxam o lado da OAB, eles colocam, etiquetam o lado, a OAB é de esquerda, a OAB é de direita, a OAB é isso. Então, eu vejo isso como um desafio. Aí, quando você não fala, porque não é o caso, de repente, a OAB está passando um pano. Então, realmente, eu acho que o desafio é, primeiro, a OAB sempre é muito exigida. E isso é histórico, isso é desde o tempo dos militares, desde o tempo que nós conseguimos as dietas e assim vai. Mas eu acho que esse é um grande desafio, é o desafio da sociedade entender que a OAB não tem lado.